Um levantamento do governo federal no mês de agosto apontou que Santa Catarina tinha 2.340 empresas enquadradas na lei das cotas e que juntas elas deveriam contratar 47.576 pessoas com deficiência. Infelizmente, o relatório revela que apenas 28.076 vagas estavam preenchidas. Para mudar esse cenário, o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho de Santa Catarina promoveram um grande evento para conectar empresas e candidatos. Hoje eu recebo o Procurador do Trabalho, Piero Menegazi, para falarmos sobre os desafios e a importância da inclusão no mercado de trabalho. Nós já estamos no ar. Doutor Piero, bem-vindo ao Rede de Inclusão. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Michele. É um prazer poder estar aqui com vocês, participando, debatendo sobre esses temas tão importantes como a inclusão das pessoas com deficiência. Infelizmente, a gente tem que ainda falar sobre isso. A taxa de ocupação, de participação dessas pessoas no mercado de trabalho, tanto em Santa Catarina quanto no Brasil, ainda é muito baixa. Precisamos trazer esse tema à tona, discutir mais sobre ele e promover ações também para mudar esse cenário, né, doutor? É isso, precisamente, que a Semana Inclusiva busca. De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais, alguns dos últimos divulgados, as pessoas com deficiência ocupam apenas 1% dos vínculos formais de emprego no país. Ainda é muito pouco. Nós temos aqui vigente uma lei que determina a contratação por parte daquelas empresas com 100 ou mais empregados que passem a contratar pessoas com deficiência e beneficiários e beneficiárias reabilitadas no INSS. Então, nós temos uma política afirmativa, uma ação de inclusão que busca, justamente, fortalecer e implementar o maior emprego, um acesso ao emprego das pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados. Essa lei que o senhor citou é a Lei de Cotas de 1991, né? Ela tem essa obrigatoriedade das empresas com mais de 100 funcionários cumprir essa taxa, essa cota de empregabilidade para pessoas com deficiência. Mas são 30 anos já de legislação, né? A gente já conseguiu conquistar muita coisa e ainda falta, né, doutor? Isso. Já é um bom tempo. É de 1991. E o implemento dos níveis de empregabilidade das pessoas com deficiência ao longo dos anos nos prova que existe, sim, um grande potencial de acesso ao trabalho por parte desses cidadãos e cidadãs. Existem, sim, pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Nós temos hoje, no Brasil inteiro, um índice de cumprimento da reserva de vagas quase próximo a 50%. No estado de Santa Catarina isso chega em torno de 52%, de acordo com os últimos dados oficiais publicados. Mas ainda é um grande caminho a percorrer, há muito espaço para se aprimorarem as ações nesse sentido. E nós temos buscado desenvolver no âmbito do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Auditoria Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, e diversas entidades buscar construir e aprofundar os caminhos da inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que é justamente isso, né, agregar valores, pessoas, entidades, governo, sociedade civil, né, aí em prol da pessoa com deficiência. Foi o que vocês fizeram, né, e estão fazendo desde 2015 com a semana inclusiva. Isso. Na verdade se trata de uma verdadeira conjugação de esforços entre órgãos públicos, temos nós, o MPT, a Auditoria Fiscal do Trabalho, diversas entidades que também trabalham com os direitos das pessoas com deficiência e que buscam, através de cada uma com as suas atribuições, com as suas potencialidades, construir ações que visem, que objetivam trazer para o mercado de trabalho as pessoas com deficiência, beneficiários reabilitados do INSS. Então, há um grande caminho a ser percorrido com o potencial de cada instituição e é disso que se trata. Além do mério cumprimento da lei, é trazer através do trabalho dignidade, autonomia para esse grande contingente de cidadãos e cidadãs. Nós temos, de acordo com as últimas informações censitárias no Brasil, nós temos quase 19 milhões de pessoas com deficiência em nosso país. Isso chega a quase 9% do total da população brasileira. Então, é um grande contingente de pessoas que tem no trabalho, por vezes, um importante, se não o único meio de inclusão social e obtenção de dignidade e autonomia. Inclusive, na semana inclusiva que vocês promoveram, houve muito debate, muitas palestras trazendo o tema, não só o feirão, né? Na verdade, essa semana começou lá em 2015, com uma data especial, que era o dia D, e hoje se transformou num grande evento. Neste ano, inclusive, cinco cidades, né? Exatamente. É um evento que, inicialmente, surgiu e ainda mantém, em grande medida, o foco nas questões relativas ao emprego, mas ele se expandiu hoje. Ele congrega atividades culturais, atividades esportivas, uma série de debates sobre os direitos da pessoa com deficiência como um todo. Então, nós temos atividades em diversas cidades. Esse ano, nós tivemos atividades nos municípios de Florianópolis, Joinville, Itajaí, Blumenau, Chapecó. Então, nós buscamos ampliar e proporcionar uma maior participação também da sociedade nesse tema. Eventos online, presenciais, híbridos, muita coisa ainda é possível ser acessada pelo site do Ministério do Trabalho? Sim, nós temos, inclusive, um site da Semana Inclusiva, que é semanainclusiva.com.br, semanainclusivasc.com.br. E nós nos valemos também nessas modernas ferramentas da tecnologia para buscar uma participação cada vez maior nesses eventos, sem prejuízo dos eventos presenciais. Nós buscamos também ter o cuidado de trazer todas as medidas de acessibilidade necessárias, mas também a internet trouxe um alcance maior, uma capilaridade ainda maior desses eventos. O próprio mural de vagas que nós temos no site é outro canal de comunicação. E a Semana Inclusiva, ela tem esta ideia, buscar aproximar as pessoas que buscam contratar, aquelas que buscam ser contratadas, também pessoas que vivenciam este universo, debatem esses temas. E esse é o nosso objetivo. Uma grande conexão de pessoas que desejam a inclusão, assim como a gente, né? Exatamente. Doutor, mas me conta um pouco, quantas empresas participaram neste ano? Quantas empresas ofertaram vagas? Quantas pessoas se cadastraram para essas vagas? Como que foi o balanço do evento? O que aconteceu, na verdade, nos meses de outubro e setembro, né? Isso. Nós ainda estamos consolidando os dados, mas do que se apurou até o momento, nós temos em torno de 25 empresas que efetivamente ofertaram vagas nos eventos da Semana Inclusiva nos diferentes municípios catarinenses. Nós temos aí quase 300 candidatos e candidatas que efetivamente compareceram aos locais em busca da sua colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Ainda estão nos chegando esses dados, ainda vão ser consolidados, mas isso demonstra, assim, um grande interesse nesses temas. E a Semana Inclusiva tem se fortalecido e se consolidado como mais um evento de diálogo e inclusão e de aproximação entre as pessoas, sem prejuízo, claro, daqueles outros canais que existem, que buscam fomentar a inclusão também no mercado de trabalho, sem prejuízo de todo o serviço que é realizado por diversas instituições e órgãos públicos de e para pessoas com deficiência. Então, é mais uma iniciativa que se junta nessa conjugação de esforços. Ninguém compete nesse caso, todo mundo auxilia e ajuda essa corrente, né? Isso, na verdade, como eu disse, é uma soma de esforços onde não se faz nada sozinho. E é muito importante que esses eventos, e a Semana Inclusiva principalmente, ela conta com o protagonismo das pessoas com deficiência, as suas entidades, buscando ocupar e conferir legitimidade a todo esse processo de inserção social. Inclusive, vale, né, quem ainda não tem esse entendimento, aí a gente reforça que o convite abram as portas da sua empresa para ter essa experiência, porque ela é muito positiva, né? A gente já trouxe esse debate que outras vezes, e trouxe assuntos e depoimentos tão importantes de como muda essa relação da empresa quando ela acolhe essa pessoa com deficiência. E além do mero cumprimento da lei, o que por si só é muito importante, também isso traz a diversidade para dentro das empresas, das organizações, das instituições, uma diversidade que agrega a essas instituições novas visões de mundo, novas habilidades, o que acaba fortalecendo a própria organização, os novos pontos de vista e faz crescer de acordo com esses valores muito importantes nos dias atuais, principalmente nas práticas gerenciais e administrativas. Inclusive, doutor, acho que vale ressaltar que na cidade de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, além das atividades aí de esporte, lazer, atividades culturais e o feirão de emprego, também teve capacitação para os jovens no mercado de trabalho, né? Importante fazer esse resgate, porque em Chapecó, além da semana inclusiva, que tem como um dos focos principalmente as questões de inserção laboral das pessoas com deficiência, nós também tivemos a junção com outro evento, que também contou com a colaboração ativa da Justiça e do Trabalho, que é o feirão de aprendizagem. Então, além da inserção laboral de pessoas com deficiência, também trouxe a questão da formação, da aprendizagem, da formação dos jovens e o seu ingresso no mercado de trabalho, o que é muito importante nessa gama de esforço do cumprimento da legislação e inserção dos cidadãos e cidadãs no mercado de trabalho. Eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui ou apresentasse mesmo com a tua experiência, o que falta para a gente abrir mais portas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho? É importante nessa questão muitos debates sobre a qualificação da força de trabalho e é um lance importante, legítimo, não só em relação às pessoas com deficiência, mas de toda a força de trabalho nacional, principalmente o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, o ambiente econômico, tanto interno como até no âmbito internacional. Mas aqui saliento que é fundamental que haja qualificação também das pessoas que contratam, daquelas que buscam encontrar esses profissionais, para que haja acessibilidade em todo o processo de diálogo com candidatos e candidatas, desde uma entrevista de emprego, do desenvolvimento das condições de trabalho e até mesmo a ascensão profissional na empresa, para que não sejam ofertados para as pessoas com deficiência apenas aqueles cargos na base da hierarquia administrativa das instituições, para que haja uma efetiva possibilidade de crescimento profissional dessas pessoas, que têm muitas qualificações, como nós temos visto na prática das relações laborais, um diálogo efetivo com as próprias instituições, dei para pessoas com deficiência, que trabalham com esses temas, isso são medidas importantes, baseadas sempre na construção de uma acessibilidade cada vez maior nas relações laborais. Essa, inclusive, é uma reflexão que a gente já trouxe aqui outra vez, até com a dona Alice Kirten, que participou também do movimento com vocês, como presidente da Federação das APAES, falando a importância mesmo dessa capacitação da pessoa que contrata, que muitas vezes a gente fala de quem precisa do trabalho só, né? Mas é preciso rever, então, também isso, né? E esse diálogo com as pessoas com deficiência é fundamental para que elas possam dizer quais as suas demandas, quais as suas necessidades no processo de construção de esclarecimento da população brasileira, desfazendo alguns mitos existentes. Nós partimos da premissa de que deficiência não se confunde com incapacidade para o trabalho. Então, a gente pode fazer um balanço aqui que o evento foi positivo, sim, né? Sem dúvida, um balanço extremamente positivo, com várias empresas e vários candidatos e candidatas acessando os nossos canais de comunicação, participando dos eventos. E a perspectiva é de que se aprofundem esses caminhos da inclusão, que outros eventos como esses aconteçam, né? A ideia é semear iniciativas e sempre contando com a participação efetiva e o protagonismo das próprias pessoas com deficiência, suas instituições, também daqueles órgãos públicos que trabalham com essas questões para que, na verdadeira conjugação de esforços, nós consigamos aprofundar a inserção laboral das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o que, sem dúvida, possibilita obter maior autonomia, maior dignidade em nossa sociedade. Ano que vem, a décima edição, então, da Semana Inclusiva de Santa Catarina. Nós estamos construindo o nosso calendário pelos esforços e a demanda de iniciativas que são necessárias para construir a Semana Inclusiva, nós estamos migrando para um modelo bianual. Então, nós vamos buscar construir a próxima Semana Inclusiva, buscando sempre esse aprendizado acumulado ao longo dos eventos, as sugestões, as críticas construtivas. A ideia é sempre melhorar, sempre acertar cada vez mais esses pontos, contando com a grande participação de instituições e do público que constrói junto a Semana Inclusiva. Eu te agradeço a participação e conte com a gente para estar divulgando o trabalho de vocês e também aí estarmos juntos nessa jornada de inclusão. Muito obrigado. O trabalho da imprensa é fundamental nesse processo de esclarecimento e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Obrigada, doutor Piero. E para encerrar, eu quero deixar uma mensagem aos gestores e donos de empresas. Abram as portas de seus empreendimentos para as pessoas com deficiência. Permitam que elas mostrem o seu potencial para o trabalho e contribuam no desenvolvimento da sua marca e da sua equipe. Nesse processo de inclusão, todos ganham. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho